Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso Sobre a viagem do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, a Síria Aí este homem, este sacerdote, disse para Maísara Isto é mais uma providência divina, mais um testemunho De alguém que na época conhecia bem a pessoa que será enviada como o último dos mensageiros E conhecia bem a época em que será enviado esse mensageiro E conhecia bem o lugar onde irá nascer este mensageiro Este homem disse para Maísara Eu juro por Deus que este que está sentado debaixo desta árvore é um profeta Eu juro por Deus que somente um profeta pode ter sentado debaixo desta árvore Maísara retorna e conta tudo isso para Khadija E Khadija visita um homem que é seu parente, chamado Waraqah ibn Naufal Conhecido por ler as escrituras sagradas, antigas, por ler o Evangelho E é um dos pouquíssimos árabes que se tornou cristão Por ter lido as escrituras Ele disse para Khadija Mohamed Sobre quem você me conta essa história E os fatos que aconteceram durante a sua viagem a comércio para a Síria Este homem, Mohamed, terá uma grande notícia Terá um nobre futuro TV Islâmica Brasil